E aqui dentro do Entelar Aricanduva você tem o Casa e Companhia, que é o Shopping de Fabricantes de Imóveis. E é aqui que você encontra Piccoli Móveis, com preço muito legal. Eles são fabricantes de conjuntos estofados, realmente preço imperdível. Como este modelo que vocês estão vendo agora, um design moderno, linhas mais retas. Que este é o modelo Paris, conjunto estofado de 3 em 2 lugares, diversas opções de tecido por apenas 7 parcelas de 100 reais. Quer pagar vista? Legal, você vai ter um desconto. Agora você também procura conjuntos estofados de outros modelos, salas de jantar, você também tem aqui. E vamos correndo, que eu quero aproveitar e mostrar, olha, este modelo que é o Novitá, conjunto estofado de 3 em 2 lugares. Você está vendo este em estampa floral, agora tem outros tecidos, por apenas 7 parcelas de 132 reais. Gostou? Qualquer dúvida, ligue 67210840. É muito bom gosto, sua casa vai ficar bem legal, hein?